Música Esse efeito no meio da floresta Onde eu estou no meio da floresta É porque eu vou falar de planta Vou até colocar aqui pra sair aí Nesse vídeo eu vou falar de planta Então gente eu achei esse aplicativo Eu amei esse aplicativo Olha Eu estou no meio do jardim aqui Marginário Que é que euzinha aqui Eu euzinha Então não esquece Se inscreve e vem pro jardim Porque hoje tem novidade Olha A muda do coqueiro Eu vou colocar no vaso E o vaso eu fiz Vou deixar a descrição na descrição Oi gente Mais um vídeo aqui Hoje eu sou a Eliana Medeiros A Guerreira da Construção Mas eu mostro também no meu canal Como estão passando lenta Faz aí Tudo que eu vou fazer Eu faço no meu canal pra vocês E hoje nós vamos mexer Olha Com esse coqueirinho Né Areca Então eu vou estar mostrando pra vocês Olha Eu vou mudar esse vídeo Porque aqui já está Olha Como é que ele está Pois está Tem muita Olha Muita mudinha mesmo Tá vendo E vou passar pra esse daqui Que é o vaso que eu fiz Tá Aqui Fiz esse vídeo Tem até o link aí no canal Vou deixar na descrição Pra vocês ver Esse vídeo desse vaso aqui Então nosso vídeo hoje Não esquece Escreve no canal Tá bem E vamos pro jardim comigo Tá bom Olha Esse é o vaso E te convido a ficar comigo aqui Eu vou fazer um pouquinho de paz Vem comigo Mesmo que está na noite Eu vou estar fazendo Tá chovendo Eu vou estar fazendo O transplante O replante Colocar pra cá Transplantar Pra cá E já vou pedindo pra você Escreve Fica hoje pra queda Fica aqui Aqui é a Guerreira da Construção Ensino de tudo Passo de tudo pra vocês Tá bom Então gente A plantinha tá sofrendo Tá sufocada E eu não gosto de ver isso Porque sabe que eu amo a natureza Sou bicho do mar Tô filha do Pantanal Não gosto disso aqui Tem cuidado Então eu fiz o vasinho Vou fazer aqui Vou mudar aqui Pera aí Que só tô com as pernonas Mas aqui Vou fazer o replante Vem comigo Então aqui gente Eu tive que eu só Serrote Porque o vaso Que tava O coqueirinho Tava muito Mas é muito Mesmo assim Criou tipo Um chachinho A raiz dele Ficou muito fechado Vocês vão ver aí Durante o vídeo Eu tive que pegar Usar o martelo Pra afofar A raiz E depois Separar as mudas Eu separei em três vasos Mas podia fazer até Cinco vasos Com essas mudas aí Tá? Mas como eu tava Sem vasos Eu fiz só três Mas dá pra pegar Replantar dois pés Desse aí Abrir mais muda ainda Pra criar mais espaço E ter mais vasos Assim que eu tiver Mais os vasos Eu faço o replante Novamente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu vou pedindo Pra vocês Se inscreve Deixe um comentário Vê se gostou Tá bem? Eu fiz três Três vasos De coqueirinho Então assim Eu acho que valeu a pena Mesmo Ele tava sofrendo Aqui nesse jardim Nesse vasinho Tão pequenininho Agora ficou tudo lindinho Agora tô mais calmo Então aqui Vocês vão ver Que eu vou usar o martelo E vou bater aqui Nessa raiz aqui Mas não tô machucando ele Não, tá? Na verdade Eu tô afofando A terra que tá ali Que tá compactada Junto com a raiz Aí eu tive que usar O martelo Pra bater Pra afofar Tirar a terra Do meio da raiz Vai ficar tipo Aquele emaranhado Assim Vocês vão ver Durante o vídeo Então foi uma forma Que eu tive De deixar livre As raiz Pra mim poder Tirar É Separar as mudas Porque elas estavam Muito assim Socada mesmo Uma junto com a outra Aí eu tive que pegar E bater com o martelo Pra separar Afofar essa raiz Nele Que ficou tipo Um chaxinho Formado pela raiz Entendeu? Já tinha pouquinha terra Mesmo Tava mais raiz Então aí Vocês vão ver Durante o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Mais uma vez Vou falar com vocês Não esquece Do like Deixe comentários Se você gostou Tá bem? E é um coqueirinho É de fácil Cuidar E dar uma vida Pro jardim Tá bom? Fica com Deus Beijo Tchau 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 Tchau